Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho mas eu sabia que eu devia ir para lá. Eu vi um bebê cair na água e mergulhei para salvar a criança. A misericórdia é um lugar assim, o melhor da ilha, daqui de tudo, é aqui. Você pode dormir com suas portas abertas, ninguém bole. Tudo é fácil aqui. Morre de fumar aqui quem quer. Aqui é um lugar bom de viver. De noite eu sonho muita coisa. O nosso anjo de guarda, quando a gente dorme, sai pelo mundo. E o que vê, ele vem contando. Daí a gente sonha. Ele diz que quando nós deixamos, estou morto. Não. 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 Não.